Foi na casa da mãe dela. Numa praia de Recife. Eu fui encurralado pela minha prima. Meu primeiro namorado, como também foi o meu primeiro esposo. Você foi com 22 anos, para e pensa. Acabou que a gente foi se agarrar e tal, lá na escada de emergência e aconteceu. Não teve nada muito especial. Me agarrou e fez tudo o que quis. Fugi da mãe. Um dia um amigo meu descobriu que eu estava escondido no banheiro e ele resolveu se esconder também. Eu estava ansiosa porque... Foi sem camisinha. E aconteceu, né? Foi com muito amor. Primeira vez que eu descobri que é quase ser pai. Viúva, casei de novo e estou feliz da vida de novo. Mas depois dali foi tudo mais fácil. O problema é que depois que a gente aprende, depois da primeira vez, que é sempre. O problema é que eu estou fazendo.